De acordo com o administrador do São Lucas, Sérgio Volker, o hospital tem 123 leitos no total, 10 leitos de CTI adulto, 7 leitos de CTI neonatal e 3 leitos CTI pediátrica, e mais 2 leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19 CTI adulto. Para tratamento, são 8 leitos no total na enfermaria e 2 leitos no centro de terapia intensiva. 7 leitos de enfermaria estão vagos e 1 leito de CTI vago adulto. Em entrevista ontem à TV Sudoeste, a secretária municipal de saúde, Márcia de Carvalho, trouxe a preocupação com leitos e o aumento de casos, já que somos uma macro região. Nossa preocupação agora também com Cascavel, que já não tem mais leito hospitalar, né? E nós somos macro, a macro, né? A referência. Então, é bem polêmico e preocupante, assim, a gente pensar nesta situação em relação aos leitos de UTI. Você citou esse caso de Cascavel agora, citou, né? Os 15 casos confirmados são próximos de nós. Isso, nós somos uma macro região e uma micro região, né? Então, a preocupação com o pessoal municipal Jordão nem é nossa área, mas eles circulam em mangueirinha, né? Nos bancos ali. Então, é essa preocupação. O secretário já me ligou cedo para, né? Comunicar. Então, vai circulando. E essa é a grande preocupação da saúde, porque o vírus vai circulando por tudo. Então, aumenta o número de casos significativamente e, consequentemente, a preocupação em relação aos números de leito. O Hospital Policlínica Pato Branco tem 147 leitos no total. São 12 leitos de UTI adulto no total e mais 3 para tratamento da Covid-19. 10 leitos em enfermaria, 3 ocupados, 2 pacientes com suspeita de Covid-19 e 1 confirmado. 3 leitos em UTI adulto, 1 ocupado com paciente confirmado com a Covid-19 e 2 leitos em UTI pediátrica, 1 ocupado com paciente com suspeita de Covid. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL